Esses dias só trazem pra mim Coisas que eu queria esquecer Mas eu sei Eu parquei pra ver Apostei minhas fichas e perdi Entendi que não podia ser E hoje eu sei Hoje eu sei perder E até pedi pra não ter tudo que eu tinha E eu sei que só pra ver até onde eu ia conseguir Viver assim E eu menti, mas só eu mesmo que caía Eu escolhi viver do jeito que eu queria E eu menti, não me arrepide E até pedi Pra não ter tudo que eu tinha E eu sei que só pra ver até onde eu ia conseguir Viver assim E eu menti, mas só eu mesmo que caía Eu destruí os castelos que eu mesmo construía Eu tentei E não me arrepende Esses dias só trazem pra mim Coisas que eu queria esquecer Coisas que eu queria esquecer Mas eu sei E eu paguei pra ver E eu menti, mas só eu mesmo que caía E eu menti, mas só eu mesmo que eu ia conseguir